E aí pessoal ligado no meu canal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje vim trazer para vocês a segunda parte da cobertura da Brasil Game Show. Tem muita coisa legal, nós entrevistamos youtubers, também a galera que estava jogando e também testamos Wii U, confiram aí. No final de semana o evento estava lotado, tinha gente de vários lugares do país e até estrangeiros que vieram curtir a BGS. Aproveitei o espaço que a Vermídia cedeu para os youtubers para conversar um pouco mais com o pessoal, que veio para o evento e estava a fim de conhecer a galera e tirar fotos. Fala aí pessoal, estou aqui no estande da Vermídia agora, está maior galera aqui, muita gente e vou entrevistar algumas pessoas aqui, beleza? Vamos lá então, vou escolher algumas pessoas aleatoriamente. Você, conta para a gente aqui do canal Nadie Games o que você está achando da feira hoje. Estou achando demais, é a primeira vez que eu venho na BGS, está incrível, já joguei vários jogos aqui e estou esperando aqui para a palestra do etc. Estou aqui com uma figura ilustre do YouTube, é o Estrelinha, é o Colôno Gamer. Fala aí Colôno, tudo bom Colôno? Ah, eu estou muito feliz e muito louco, com todo o carinho, todo o afeto demonstrado pela Dolizadinha. A gente fez lá, eu estava lá no estande da Vermídia, eles fizeram um espacinho para nós, youtubers, e daí a gente pôde tirar foto organizado, dar autógrafo. Eu inventei um autógrafo, eu tenho um autógrafo, eu sabia que eu tinha, tu tem um também? Tem, tem também. Que coisa, eu inventei hoje. Daí o meu autógrafo, a minha carinha, eu desenhei uma carinha com o chapéuzinho e boto uma barbinha. Olha só. Está feito. Estou adorando o evento mesmo, pena que está acabando. Mas se não tivesse acabando, quem ia estar se acabando sou eu. Eu estou muito mal. Você jogou alguma coisa aqui, o que você mais gostou? Eu joguei Black Ops 2. Eu joguei Forza 4 3D com o Riach, perdi. Eu joguei 3DS e agora eu quero jogar o evento em UiU. 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 Que nome esquisito, velho. UiU. É? Eu acho que é. UiU. E dá um recado para os meus fãs, porque muita galera que é inscrita no meu canal também é inscrito no seu, curte demais o seu trabalho. Dá um recado para a galera. Prestigiem a galera, prestigiem a Nadi, porque ela é uma das primeiras jornalistas gamer e está aí desde o início. E ela é muito bonita, é muito simpática e muito profissional. Você não pode nunca deixar de dar o joinha favorito para ajudar. Um beijo do Colômbio. Bye. Um beijo de ti também. Obrigada. Conta para a gente o que você está achando da feira. Está bem legal. Eu vim todos os dias, ontem e ontem de ontem. Quinta-feira estava bem vazio e hoje já está bem cheio com os youtubers aí, da hora. Legal. E tirando foto de todo mundo está bem legal. Legal. E você já jogou algum jogo aqui? Já, já joguei Blood of War, joguei o Assassin's Creed 3 no Wii U também. Joguei vários outros. O que eu ainda não joguei foi o Halo 4, que eu vou jogar depois ou amanhã. Teve estar aqui um fã meu. Fala aí para a gente o que você está achando da feira hoje. Muito legal, muito maneiro. Hoje eu acho que é o dia mais cheio que tem. Sinceramente, não vi assim nos primeiros dias. Infelizmente, a organização da feira deixou poucos ingressos à venda. Fazer o quê? Quem tem, tem. Quem não tem, aguarda o ano que vem. E você já jogou algum jogo? Já, joguei o Black Ops. Nos três primeiros dias eu já joguei umas dez vezes já. Hoje eu nem joguei porque eu já praticava. Não enjoei, porque se me desse eu jogava de novo. Qual que você mais gostou? Com certeza o Black Ops. Não tem outro jogo aqui que eu goste. É o Black Ops. Vim para a feira por conta do Black Ops. Eu não pude deixar de conferir o novo Coffee Dutch Black Ops 2. A fila estava enorme, mas mesmo assim eu fui lá dar uma conferida no game. E aí, cara? Você pegou uma fila lá fora? Está pegando outra aqui dentro? É, infelizmente, tem que aguentar, viu? Tenho o prazer de estar aqui, viu? Principalmente para pegar o Black Ops 2, ver como é que está o online. E, francamente, vale a pena vir para quem tiver a oportunidade. Quem é que vem? Quanto tempo você está na fila aqui? Ah, eu estou há uns 20 minutos, mais ou menos, 20 e meia hora. Está vendo? Isso que é gamer de verdade, fica na fila lá fora e aqui dentro também. Agora vai. Tive que inverter aqui o controle, mas agora... Matei um cara já. Não conheço a areia, não conheço o mapa, estou pensando. Pô, por trás não, velho. Pô, foi dois caras, dois de cada lado. Outro jogo que estava impertível era Assassin's Creed 3, que além do gameplay, também tinha uma fila muito grande para conseguir um autógrafo do Felipe Ducharme, um dos produtores do game. Estou aqui no estande da Assassin's Creed 3 e tem uma pessoa aqui que está jogando e vamos perguntar a opinião para ele, o que ele está achando do jogo. Oi, tudo bem? Fala qual é o seu nome, de onde você veio? Tiago, nome. Vem de Ridas Ostras, porque eu curti o evento, estou aqui jogando Assassin's Creed e passando o tempo. E, é, cheguei a jogar algumas versões anteriores, é um jogo bem legal e tal. Fique bem interessante quanto ao estilo de jogo, tanto a se esconder, ter um modo de ser furtivo quanto a assassinatos, outras coisas. Você gosta da história que ele mostra? Sim, eu tenho até um livro, no caso do Assassin's Creed, mas não cheguei a ler, mas eu pretendo. Mas me interessa bastante pela história, sei pouco sobre, mas acho bem interessante. Você aguarda muito o novo Assassin's Creed 3? Sim, pelo que eu vi, vai chegar com uma história um pouquinho diferente dos outros, mas parece que está muito bom também. Fala aí, pessoal, estou aqui testando, finalmente, o Assassin's Creed 3, que é um jogo que eu estou aguardando muito, como vocês sabem, eu já joguei todos, então eu posso dizer, assim, de uma forma mais técnica e também mais profissional, se o jogo está bom ou não. Bom, pelo jeito, eu já dei uma mancada aqui, eu estou numa parte onde eu tenho que assassinar de forma que eles não me achem, né? Eu só estou estranhando um pouquinho o controle, ele está com a visão do Y invertida, desculpa, não invertida, eu jogo invertido. Mas tudo bem, não dá para dar start, não dá para mim ver o menu do Anibus nesse caso. Por exemplo, eu comecei num lugar aqui que eu não sabia. A jogabilidade, pelo que eu estou percebendo, está a mesma coisa. Está um pouco escuro, cara, eu não consigo ver direito. Vai, meu filho. Vou sair pela janela aqui, vai. Galera, o jogo está muito bom, a jogabilidade está muito boa, com certeza vai ser um jogo que vai valer a pena você comprar e testar, beleza? Também não tinha como deixar de conferir o Wii U, era a maior fila do evento, mas valeu a pena. Estou aqui no stand do Wii U, nessa fila enorme que mesmo no fim do evento ainda tem, e eu estou aqui com uma pessoa que está esperando. Quanto tempo você está esperando para testar o Wii U? Três horas. Três horas? É. E o que jogo que você quer jogar lá dentro? Assassin's Creed e Mario. Quais que são as suas expectativas para o Wii U? Eu quero ver os gráficos deles, que são bons, e também o novo controle dele, eu quero testar. Galera, estou aqui jogando um joguinho no Mario, acabei de morrer na plantinha de novo, mas mesmo não sendo tão fã assim, parece que está bonitinho pelo menos, essas são as primeiras impressões, está bem bonitinho, e o que aparece na tela é exatamente o que aparece aqui no Gamepad. Deixa eu passar da plantinha que eu morri três vezes, né? Tem um negócio de crescer ali que não demorei eu pegar. Eu acabei de cair, mas tudo bem. Gameplay está legal, não está uma coisa dura, e parece até interessante essa ideia do tablet no videogame, mas até agora eu não notei nenhuma mudança, tipo, na TV, o que aparece na TV é exatamente o que aparece aqui para mim, ainda não notei nenhuma diferença, apesar do que aparece na TV é o melhor do touch. Espera aí, concentração que eu vou pular agora. Ah, vou por baixo mesmo, que o negócio está feio, espera aí. Acabei de morrer de novo, o legal é que você volta do início e não tem vidas, continue isso, etc. Vou escolher outra fase. O Mario está meio gordo, demorou para subir ali. Oh, estrela, você não deixa! Oh, tem uma estrela enorme na bagaça, vou de novo. Tem uma estrela enorme no meio do jogo. Ele não é pesado, viu galera? Ele é bem levinho, de boa, dá para ficar segurando de boa. Espera aí que está uma estrela chata aqui. Aê, 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 passei. Agora vou testar um outro jogo, sem ser o Mario. É um jogo mais literativo, que usa mais o tablet. Vamos ver como é que está o tempo de resposta, se está legal ou não. Dá uma olhadinha. Está na mirada, hein? Daí é para começar o jogo, tá? Para acostumar, né? E é um jogo que eu fico jogando... Qual que é o nome disso? Shuriken, do Naruto. Bom, por enquanto eu estou no modo de teste, só para você aprender a jogar. Agora sim está aparecendo uma mira na tela, onde eu posso acertar os bichinhos. É, você simplesmente joga Shuriken e tenta acertar os bichinhos. O que não é muito inovador. Você pode muito bem pegar um controle de Wii, jogar Wii e mirar na tela. Enfim. Conta aqui para a gente, do canal Nage Games, o que você está achando do novo console da Nintendo. É muito bom, é inovador. É uma coisa que eu... Eu me surpreendi muito mesmo, né? Não esperava que o videogame chegaria a esse ponto, né? É muito bom. Você gostou do tablet? Gostei, ele é bem interativo. Você consegue... Você tem várias opções no tablet. E você consegue ver as suas ações na TV. Então você tem dois panéis para você jogar. Andando pelo evento, acabamos topando com bastante gente conhecida do YouTube. Fala pessoal, estou aqui no estande do Wii U. Olha só quem eu encontrei aqui, a Solange da CJPR. Manda um oi para a galera aí. Esse microfone, tá? Desculpa. Olá galera brincadeira da parte. Olá para você também, aproveitando aí a BGS. Isso aí, estou curtindo muito aqui. E você, curtindo muito? Demais, o público está muito legal aqui. Estou aqui com as minhas amigas, com todos os inscritos, a galera gamer aí. Estamos nessa. Está gravando também? Estou gravando, estou participando de gravações, estou curtindo, zoando, mas estou gravando também um material bem legal. Legal. Deixa uma mensagem aí para os meus inscritos, que também muitos deles são seus fãs. Manda um recado para a galera aí. Ah, eu espero que quem não seja na BGS possa curtir a BGS vendo os vídeos aí. Tanto da Nath, quanto os meus vídeos, quanto os vídeos da Mia aí, que está aqui no canto aí. Os outros vídeos aí de toda a galera do YouTube. E quem está curtindo, vem aqui, guarde boas lembranças, tuita as fotos. E BGS é para curtir, é um encontro de gamers. É isso aí. Enquanto isso, havia uma grande galera jogando nos vários estandes do evento. Também tive um tempinho para dar algumas entrevistas e encontrar o pessoal que curte o meu canal para tirar algumas fotos. Mas algo que mereceu destaque foi Montalvão querendo disputar comigo no Everbody Dance 2 e perdendo de lavada. Fala galera, estou aqui com o Montalvão e a gente vai jogar o Everbody Dance 2. Fala aí Montalvão, você vai ganhar ou não? Claro que eu vou. Eu vou rebolar a mina, mas vou ganhar. Obrigado. Música E aí E aí A gente tá aqui o pós-jogo com o Motavão Motavão, ele tá com uma cara um pouco triste, um pouco séria Fala pros meus inscritos qual é a sensação de perder Por uma diferença de 20 mil pontos Perder pra 20 mil pontos na hora que você tem que rebolar demais Vale a pena perder, tá ligado? Então assim, você ganhou porque você é mulher, tá ligado? A mulher tem mais os lindos, assim, sei lá Eu sou duro, velho, tá ligado? Não dá, não dá Mas, cara, foi massa Foi doido demais Sentiu um certo ato de, assim, deslealdade, empurrando o jogador Negativo, o chão tava escorregadinho, então eu tropeçava e eu tropeçava na nádia Isso acontece Acontece Tá certo, foi bom ganhar de você Pô, valeu, valeu, valeu demais Foi muito bom O evento também contava com uma pequena exposição Que falava um pouco da evolução dos games e dos consoles Tinha muita coisa que a galera de hoje nunca ouviu falar Para finalizar, ficamos com algumas impressões do evento E também com a palavra do organizador Marcelo Tavares Gente, o que você achou do evento? Ah, eu achei bacana As empresas estão investindo bastante, assim, agora no país Mas ainda precisa aumentar o tamanho, né Vamos pra um IMB, vamos pro espaço imigrante Isso tá pequeno, hein, pessoal Aumente o tamanho, hein, por favor Dá licença E o que você mais gostou de ver aqui dentro? Ah, eu gostei de ver muita coisa Aí muitos campeonatos rolando, ó, simultâneos, né Tava tendo low Pô, não é dota Não é dota, mas é low Tá bom já Então eu tava tendo street fighter Gostei de ver os lançamentos Tinha jogos que eu não esperava ver aí, tavam aí Bem que eu não sou muito fã, né De coisa nova Eu sou mais old gamer Mas... Gostei Me surpreendeu, vamos dizer assim Mas queria ver mais coisa antiga aqui rolando É isso que eu ia perguntar pra você Eu queria ver exatamente isso Uns consolinho rolando Uns console antigo Aí seria legal, Pacas Você é um jogador retrô, então? Com certeza Totalmente old gamers Totalmente E não deixa de eu falar uma coisa Seu canal, ó Fantástico, hein, fez que eu não conheço? Obrigada Obrigada Tem site, Facebook? Tenho Tenho o Facebook, né Comunidade Mega Drive Que a gente fala bastante de Mega Drive De coisas antigas Também a gente tem um site Que é comunidade Megadrive.com.br Então quem quiser dar uma olhada lá Fica à vontade E eu gostaria de perguntar pra você Qual foi a recepção do público até agora? Foi ótima a recepção As pessoas são muito animadas Elas vêm com a disposição Já tem muitos fãs do Just Dance Que agora vêm com a coisa do 4 pessoas Participantes podem participar do Just Dance 4 E as pessoas, como vocês podem ver, ó Adoram, gostam de dançar Tá sendo uma delícia trabalhar aqui na parte de games A NC Games Veio com um jogo maravilhoso Pra família inteira dançar É isso aí O que você tá achando do evento? Eu tô achando super bacana Eu não sabia que tinha tanta gente Amante de videogames, jogos Eu tô maravilhado Com tantas pessoas Que vêm aqui por causa desse benefício E tô gostando cada vez mais E vou acabar comprando vários jogos E é que tá me incentivando A gostar cada vez mais E você tá gostando da feira? Ótima Nossa, preenchi totalmente minhas expectativas Adorei, adorei mesmo Muito Tem bastante espaço Nossa, não tem comparação Se bem que podia ver Todos os eventos é aqui Seria ótimo Se eles fizessem um Friends aqui Não teria uma reclamação nenhuma Fala pessoal Eu tô aqui com o Marcelo Tavares Ele é o idealizador Da Brasil Game Show Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, tudo ótimo Prazer em falar contigo Novamente, né? Novamente, novamente Espero que no ano que vem Mais uma vez também É isso aí Eu gostaria de fazer Uma primeira pergunta pra você O que você acha Que os canais de games no YouTube Ele ajuda a combater A pirataria no Brasil? Não, eu acho que os canais de games no YouTube No Brasil Eles têm crescido demais Então eles ajudam não só no combate à pirataria Como também auxiliam na promoção do mercado Acho que auxiliam o gamer, o fã A conhecer novos conteúdos A ter mais informação A gente tá muito aberto A gente tá muito aberto Recebemos, né? Algumas dessas redes aqui no evento Esse ano E a gente tá muito aberto A fazer coisas maiores no próximo ano Com todos vocês A gente apoia completamente Meu filho, por exemplo, assiste vários Eu volto e meia também acompanho os vídeos Até pra ver o que que tá rolando O que que tem sido falado Foram centenas e centenas de vídeos Esse ano Falando da Brasil Game Show E acredito que no futuro Não vai ser diferente A gente conseguiu trazer muita coisa nova Né? Pro evento Agora falando do evento desse ano, né? Qual foi o saldo? Ele superou as expectativas? Como é que foi? Superou bastante as expectativas A gente esperava 80 mil pessoas A gente bateu 100 mil Acho que o saldo é muito bom Porque a gente reuniu 150 empresas 100 mil pessoas 25 jogos em preview Que ainda não foram lançados Um novo console Mais de 20 produtores Personalidades internacionais 10 campeonatos Então são números realmente marcantes Em prensa estrangeira Foram 53 jornalistas E eu acredito que a gente Ainda vai coletar bons resultados Quando a gente fizer um fechamento final Arrecadação de alimentos Que é pra auxiliar a casa-roupa Com as crianças com câncer Fizemos um trabalho de novo Com os deficientes físicos Que foi bacana Fizemos um trabalho na área de business Que reuniu 260 empresas Para mais de mil reuniões Então acho que tudo isso Movimenta Dá uma imagem positiva Para o mercado de games Eu acho que A gente tem que deixar de lado Aquele papo Que videogame é coisa de criança Que videogame é violência Tirar tudo isso de lado A gente viu um evento Onde muita gente me perguntou Será que não vai ter tumulto? Não vai ter confusão? A gente estava na capacidade A gente sabia que não ia ter Mas as pessoas achavam que o gamer Era alguém violento Que ia brigar Viam os cosplayers Com imitação de espada Com réplicas Ficavam com medo Mas a gente teve problema zero Nesse sentido Nenhum índice de problema Nada, nada, nada Então é um público muito tranquilo Que eu já conheço O gamer também Acho que foi bom mostrar isso Para quem não conhecia E o que eu acho que a gente conseguiu muito Foi um espaço na mídia Na TV aberta No rádio Na televisão Em geral No jornal TV a cabo E etc Que deu para mostrar Que o gamer merece mais atenção Mais respeito Mais conteúdo Tá certo E já adiantando um pouquinho Sobre a feira do ano que vem Você pode falar um pouco Sobre os fãs Como é que vai ser? Então, ano que vem O evento vai ter um dia a mais Ele vai ser de novo em São Paulo A gente vai ter um segundo evento menor Focado em conteúdo No Rio de Janeiro Um evento de entretenimento Que esse segundo evento Ele tem até potencial Para ser itinerante no futuro Agora Em São Paulo A gente vai acrescentar um dia Vai ter um espaço maior Com isso eu digo para vocês Que com certeza É um evento que ele tem tudo Para ser duas vezes melhor A gente já está em contato Com várias empresas Aí como Não adianta citar muitas Mas eu posso falar Que a gente falou com o pessoal Da Nanco Com o Uniti A gente já tinha falado Com o Take 2 Com o THQ há um tempo atrás Eu acredito que agora O sucesso do evento Vai facilitar Para que a gente traga mais Produtoras Para que a gente traga mais Produtores de games Mais competições E para tudo o que aconteceu aqui Durante esses quatro dias Aconteça de uma forma maior Melhor E mais caprichada No próximo ano Tá certo Eu agradeço Marcelo Pela sua disponibilidade Para dar entrevista para o canal E também pela ajuda também Porque a sua equipe Me ajudou muito Respondeu muitos e-mails É uma coisa fantástica Muito obrigada mesmo Não, eu que agradeço você Já conheço já há algum tempo E pode contar com a gente Para tudo o que precisar Nos próximos anos Você, a equipe Que está envolvida contigo A gente vai ajudar Sempre no que puder E espero que no ano que vem Vocês estejam com a gente Mais uma vez Que está envolvida contigo 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 Tchau. E aí, pessoal, gostaram da cobertura do evento? Queria agradecer primeiramente, agradecer ao Game Show, porque eu menti com o meu canal em caixa de imprensa. Foi muito uma experiência muito boa para a gente. Foram quatro dias de evento, onde nós trabalhamos bastante, mas valeu muito a pena. Nós entrevistamos vários produtores, desenvolvedores, nós conhecemos eles, fizemos novas amizades também. E podemos curtir o evento também, foi uma experiência muito boa para a gente. E se você gostou da nossa cobertura, não se esqueça de avaliar, clica em gostei ou não gostei e comenta também sobre o vídeo, beleza? E não se esqueça também de curtir a minha página no Facebook, facebook.com.br E também o meu Twitter, misteque lá, twitter.com.br É isso aí, espero vocês no próximo vídeo. Valeu!